Por que você me olha com esses olhos de loucura? Por que você diz meu nome? Por que você me procura? Se as nossas vidas juntas terão sempre um triste fim Se existe um preconceito muito forte separando você de mim Pra que esse beijo de agora? Por que meu amor este abraço? Se um dia você vai embora Sem passar os tormentos que eu passo De que serve sonhar um minuto Se a verdade da vida é ruim Se existe um preconceito muito forte Separando você de mim Se a verdade da vida é ruim Pra que esse beijo de agora? Por que meu amor este abraço? Se um dia você vai embora Sem passar os tormentos que eu passo De que serve sonhar um minuto Se a verdade da vida é ruim Se existe um preconceito muito forte Separando você de mim Se a verdade da vida é ruim Se a verdade é ruim A CIDADE NO BRASIL